Entrevista com o treinador Argel Fux, após o jogo do Botafogo contra o Novo Horizontino neste sábado. Argel, como explicar essa derrota vergonhosa em casa e qual a sua estratégia agora? Olha, futebol você ganha, você perde, você empata, isso faz parte do futebol. Nós fizemos um primeiro tempo muito bom, até a gente tomar o gol aos 49 do primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, no escanteio, onde a gente trabalha bastante. Voltamos para o intervalo, acalmamos o time, demos tranquilidade, nós estávamos no jogo ainda. E o segundo tempo foi todo do Novo Horizontino. Se o primeiro tempo foi só a gente que jogou, o Novo Horizontino não conseguiu jogar no primeiro tempo. E acabou fazendo o gol numa falha coletiva nossa, que já vem acontecendo várias vezes. Parece que quanto a gente mais treina a bola parada, mais problema a gente tem. Então, o futebol é isso, o futebol é dessa forma. É inacreditável, mas acontece. Você fazer o primeiro tempo que nós fizemos, com o nível que nós fizemos, e no segundo tempo a gente acabou sendo derrotado pelo adversário, porque o adversário foi muito melhor nosso no segundo tempo. Angel, a segunda pergunta é sobre bola parada mesmo. O oitavo gol tomado pelo time de jogada de bola parada, e o quinto em um escanteio. O time diz que treina para corrigir o erro, mas não consegue corrigir. Quem é o responsável por essa situação? E o time tem que se preocupar agora com o rebaixamento? Veja bem, o único responsável das derrotas é o treinador, e eu estou aqui para dar a explicação e explicar. A gente tem trabalhado muito, tem treinado muito, às vezes a imprensa não acompanha o nosso treinamento, mas quem acompanha o treinamento e conhece o nosso trabalho, sabe que a gente trabalha muito a bola parada, ofensiva, defensiva, inclusive ontem a gente novamente trabalhou 30 minutos nesse quesito. Agora, são coisas que acontecem dentro do futebol que fogem um pouco, principalmente da mão do treinador. E nesse momento, nós temos que pensar em acabar o campeonato dignamente, com dignidade, colocando o nosso clube num patamar melhor, numa condição melhor, essa é a grande verdade. E o único responsável sempre pelas derrotas é o treinador, e eu assumo essa responsabilidade com esse grupo que a gente tem. A Série C é um campeonato difícil, é um campeonato complicado, você não pode dar chance ao adversário, é como a gente deu hoje, tomamos um gol aos 49 do primeiro tempo, depois do segundo tempo, nós tomamos um gol aos 50 minutos do segundo tempo. E já não é de hoje, a gente acabou tomando lá, contra o Novo Horizontino, aos 49, 1 a 0, 48. No campeonato paulista, nós estávamos ganhando do Novo Horizontino, 2 a 1, nós tomamos um gol também, aos 47, 48 de pênalti. Então, o nosso problema é muito mais psicológico. Eu acho que o nosso time se abala muito com o escanteio contra, se abala com o final do jogo, a gente perde um pouquinho a concentração. Agora, não é por falta de treinamento que a gente tem tomado esse tipo de gol. Angel, você chegou no seu limite, você como treinador concorda que não consegue extrair mais nada desse elenco, que no dia do seu aniversário te deu um presente de grego? Não, para mim o meu aniversário pouco importa. Importa sim ao jogo de futebol, importa a partida, nós precisávamos hoje, nós estávamos vivos no campeonato, e nós precisávamos muito. Aniversário eu faço todo ano, isso para mim pouco importa. Eu saio chateado, saio triste da maneira que foi. Você jogar um primeiro tempo do jeito que nós jogamos. Só nós jogamos o primeiro tempo. Novo Horizontino não chutou uma bola no gol. Nosso goleiro não fez uma defesa. Nós tivemos uma chance, estava 1x0, poderia ter feito 2x0 com o Dentinho. Pressionamos o adversário, o goleiro adversário fazendo grandes defesas. E aí no último minuto do primeiro tempo a gente toma um gol de escanteio. É inexplicável, não tem muito o que explicar. Tem que aceitar que são coisas do futebol. Você olha o placar de 4x1, parece que a gente não jogou nada, parece que nós tivemos dois jogadores expulsos. Mas acontece, futebol é assim. Ontem nós vimos lá o Mirassol tomar 5 em casa, saiu ganhando também de 1x0 como a gente fez, e tomou 5x2 em São José. Então, a gente não chegou no nosso limite. Eu sou funcionário do clube, tenho contrato até maio de 2022. Vou cumprir o meu contrato. E a gente vai terminar o campeonato de uma forma digna. É isso que a gente quer. Então, é levantar a cabeça, pensar no próximo jogo, que a gente possa fazer uma partida melhor, principalmente o segundo tempo. A diferença é essa. O primeiro tempo foi 1x1, e o segundo tempo o adversário passeou. Nosso time se abateu, nosso time não conseguiu marcar, não conseguiu jogar, não conseguiu chegar. Erramos muitos passes, demos muita facilidade ao time do Novo Horizontino, e o time do Novo Horizontino é o líder do campeonato, é um dos líderes. É uma boa equipe, uma equipe que já está jogando aí 2, 3 anos junto. Então, a gente sabe da dificuldade que é. É o campeonato brasileiro, principalmente nessa divisão. Então, as equipes são muito parelhas, e é o detalhe que acaba decidindo uma partida de futebol. Angel, para terminar, a prioridade agora será a Copa Paulista? Você irá comandar a equipe na Copa Paulista, ou irá supervisionar, já pensando na montagem do time para o Paulistão? Olha, eu sou funcionário do clube, tenho um contrato até maio de 2022. O que o presidente e o diretor executivo determinar, eu vou acatar. Até porque eu sou funcionário aqui no clube. Eu tenho um contrato, existe esse contrato da minha parte do clube, pretendo cumprir meu contrato até o final. E se o clube determinar, isso é uma decisão que cabe ao presidente, à diretoria, a eles que vão se posicionar. Eu sou funcionário, sou trabalhador do clube. Eu sempre vou procurar fazer o melhor, sempre vou procurar dar o meu melhor, como a gente deu no Campeonato Paulista. Nós chegamos aqui, o time era vice-lanterna, salvamos com uma rodada antecedência. É pouco, é pouco, mas era a realidade do Botafogo naquele momento. E se hoje a gente está no Campeonato Paulista de 2022, na primeira divisão, graças ao nosso trabalho de todos, naquele momento, e o que a diretoria decidir, se achar que eu tenho que fazer a Copa Paulista, não há problema nenhum. Não tenho vergonha nenhum. Eu sou profissional, sou um cara altamente preparado para esse momento, para viver isso. E aí a gente vai tratar da forma que o clube acha que tem que tratar. Então eu estou à disposição do presidente, estou à disposição do nosso diretor executivo. Se eles entenderem que eu tenho que fazer a Copa Paulista, farei com o maior prazer, com a mesma dedicação, com o mesmo profissionalismo de sempre, como eu sempre fui, com o mesmo caráter, com a mesma pessoa de sempre, eu sou o mesmo quando ganha, quando perde, quando empata, sou da mesma forma. A responsabilidade sempre recai em cima de mim. Então, se tem algum responsável por esse momento, esse responsável é o treinador. E eu estou aqui sempre para assumir essa responsabilidade. E se a diretoria entender que eu tenho que fazer a Copa Paulista, farei com o maior prazer. Pensando numa montagem, pensando num planejamento para o ano que vem, pensando em quais jogadores que a gente vai contar no que vem. Nós tivemos alguns problemas de lesões, de suspensão, faz parte do futebol. Então, é mais ou menos essa diretriz que a gente vai passar daqui para frente.